Levanta essa cabeça É difícil cantar o que a gente tá vivendo Mas eu posso te garantir Vai valer a pena Vidal Vai valer Vai valer Hum, quem me vê sorrir Não sabe o quanto eu choro Quem me vê assim Não sabe o quanto eu busco Quem olha pra mim Não imagina que sou humilhada Até quem me ama Me deixar sozinha Jogada Quem sabe a minha história pode ser Igual a sua E se você está nesse deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram pra tentar Lhe derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou Que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou Se Deus já decretou Lhe derrubar Não existe gigante Que o teu Deus não possa Derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até quem não diria Vai ter que dar glória Porque ainda vou ouvir Falar da tua história Ainda vou ouvir Falar daquilo que Deus vai fazer E está fazendo na tua vida Oh, aleluia Quem me vê sorrir Não sabe o quanto Eu chorei Quem me vê assim Não sabe o quanto Eu busquei Quem olha pra mim Não imagina que Fui humilhada Até quem me amava Me deixou sozinha Jogada Quem sabe A minha história pode ser Igual a sua E se você está Nesse deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram Pra tentar Te derrubar Mas hoje o teu Deus já decretou Que essa fase vai passar Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou Se Deus já decretou E confima Não existe gigante Que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de onde Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até os teus inimigos Vão ter que dar glória Porque ainda Porque ainda Não vai passar de onde Existe uma promessa em nossa vida Se Deus já decretou Hoje confirma Não existe coronavírus Que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de onde Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até os teus inimigos Vão ter que dar glória Se é que lhe acredita Levanta a mão aí Porque ainda Vou me Falar da tua história Eu creio Ainda vão ouvir Falar da tua história Bata a mão no peito E diga Ainda vão falar Daquilo que o Senhor fez Na minha vida Falar da tua história Legenda Adriana Zanotto